Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Tudo Azul Visa Infint, o cartão bombando nas redes sociais, o cartão mais desejado do mercado no momento. Por que esse cartão é tão desejado? Eu vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo com este cartão, aquela explosão de emissão de passagens de graça aqui pelo nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu bato muito na tecla que você que tem um cartão já bom e quer complementar com um cartão que te dá a passagem de cortesia de graça, este cara aqui é espetacular. Com este cartão você pode ganhar uma passagem para Lisboa por ano de graça, para Paris, para Fort Lauderdale, Orlando, Montevidéu, Curaçal e outras cidades que podem vir acontecer, que a Azul esteja liberando aí para voos internacionais operados pela Azul. E este cartão é tão bom que é muito fácil você bater a meta do Company One Pass. Não é difícil como é o diamante. O diamante leva um pouco mais de energia, né? No caso, o Company One Pass, o Infinity, é mais fácil. Então, eu vou explicar para vocês entenderem direitinho como funciona esta jogada. Bem, o cartão Tudo Azul Infinity é emitido pelo Itaú, então a primeira coisa que você precisa fazer é solicitar este cartão. Nós temos um link aqui que vem aprovando geral a galera, pelo menos no Platinum, e depois se dá o upgrade para o Infinity. Então, qual é a sua jogada? Se você não tem este cartão e foi reprovado pelo Infinity, tenta solicitar o Platinum por este link que está no nosso blog, altarrendablog.com.br. O Danilo está mostrando para vocês onde você clica para pedir o cartão. Escolha a bandeira Visa, no caso Platinum, para depois migrar para o Visa Infinity, tá bom? Bem, vamos conhecer as vantagens deste cartão. Primeiro, depois eu falo do Company One Pass. A renda mínima deste cartão é R$10.000, e o cartão tem todas as possibilidades do Itaú em carteiras digitais. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, tá? O gasto mínimo para isentar a anuidade deste cartão é R$20.000 por mês. Você isenta a anuidade do cartão e tem aí, com certeza, atingimento dos pontos Company One Pass. Então, R$20.000 isenta a anuidade, bateu a meta do Company One Pass. A pontuação deste cartão é R$3.000 por dólar gasto nacional, e R$3.000 por dólar gasto internacional. Na jogada da promoção dos pontos do Itaú, que toda vez que era seis meses eles prorrogam, então, nacional R$4.000 por dólar gasto internacional, R$5.000 por dólar gasto internacional, R$5.000 por dólar gasto internacional, até 30 de setembro de 2023. Desde quando lançou o cartão, sempre eles estão prorrogando de seis em seis meses esses pontos, tá? Então, até então, sempre teve essa pontuação de R$4.000 por dólar gasto internacional, e R$5.000 por dólar gasto internacional. Lembrando que não é considerado pontos promocionais para bater a meta do Company One Pass, somente a pontuação de três e três e meio pontos, tá ok? A validade dos pontos nunca expiram, e este cartão, logicamente, quando você adquire ele, ele te transforma no diamante, no clube tudo azul. Então, quem vira diamante, tem outros benefícios também por causa desse cartão. Se você gastar, então, R$20.000 ou mais, isenta 100% a anuidade. R$10.000 a R$19.999, isenta 50% a anuidade. São cinco cartões adicionais, inteiramente grátis, sem anuidade. Ao adquirir esse cartão, e você gastar R$20.000 no primeiro mês, R$20.000 no segundo, R$20.000 no terceiro, você ganha 60 mil pontos bônus de entrada deste cartão. E com 60 mil pontos, você pode ter várias viagens. Três bagagens grátis em voos domésticos, e em voos internacionais. Estados Unidos e Europa. Uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. Acompanhante grátis em duas viagens a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão. Ganhe duas passagens para um acompanhante doméstico e um internacional ou dois domésticos. Isso é o Company On Pass. Se você gastar no cartão, você vai ter um valor por mês. E se você bater a meta que é 50 mil pontos qualificados, usando o cartão, você bate a meta. Então, Leandro, quanto eu preciso gastar para poder ganhar essa passagem internacional e nacional de graça? Bem, vamos falar primeiro da primeira step, que é R$20.000,00, para você isentar a anuidade. R$20.000,00 por mês, está falando de gastar por ano, R$240.000,00. R$240.000,00 por ano, você bateria a meta do diamante, porque tem que ter 20 mil pontos qualificados, e o Infinity, que é 50 mil. Então, R$240.000,00 por ano, R$20.000,00 por mês, você teria aí, dividido pelo dólar, vou jogar o dólar 5, daria R$48.000,00, vezes 3 pontos somente para compras nacionais, te daria 144 mil pontos. 144 mil pontos te daria direito a uma passagem internacional, ida e volta, duas nacionais, uma nacional, ida e volta, e uma nacional, ida e volta, por causa do diamante, porque 240 mil pontos, você também bateu a meta do diamante, diamante é 20 mil pontos, eu vou explicar também, e no Companion PES 50 mil, então você bateu a meta dos dois, três passagens, duas nacionais, uma internacional ou três nacionais. O upgrade de cabine, a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos, de acúmulo no cartão, ganhe duas vouchers upgrade. Também batendo a meta dos 50 mil pontos, além de ganhar passagem cortesia grátis, ida e volta, por seu acompanhante, você ganha duas executivas de graça, uma executiva ida, uma executiva volta, e essa executiva, você pode ir, você e o acompanhante, de executiva, voltar de econômica, ou se você sair por Campinas, você pode tentar trocar, a passagem econômica, por executiva, sendo diamante, 100 mil pontos, na troca, da passagem, então também, um outro benefício para você, que é cliente diamante, e cliente infinite azul. O cartão tem acesso ilimitado, a sala VIP, em Congonhas, sala VIP latitude, BRB Cowork, para você e um acompanhante, e seus adicionais. E também, na sala VIP, em Campinas, vira copos, a ilimitado para titular, adicionais, e também um convidado, também você pode levar, tranquilamente, na sala internacional da Azul. Parcelamento em até 12 vezes, sem juros, passagem compradas na Azul, e ainda 10% de desconto, comprando milhas, comprando pontos da Azul. Dois acessos gratuitos, na Unidas, ou seja, se aluga 7 diárias, ganha 2 diárias grátis, com a Unidas, aluga 3 diárias, ganha 1 diária grátis, com a Unidas. E lembrando que a média, para ganhar os 60 mil pontos de entrada, é a média dos 3 meses, que tem que dar 60 mil. Então você deu 10 mil no primeiro mês, 20 mil no segundo, 30 mil no terceiro, você tem direito aos pontos. Gente, veja o que você tem direito, sendo diamante com a Azul. Veja. 1 ponto acumulado a cada 1 real, por voo, tarifa imperdível. 3 pontos acumulados, a cada 1 real, por voo, tarifa azul. 6 pontos acumulados, a cada 1 real, por voo, tarifa azul. Uma cortesia de passagem, para acompanhantes por ano, bater na meta de 20 mil pontos. Acesso ao lounge da Azul, voos internacionais, e sala latitude em Congonhas, com um acompanhante. Isenção da taxa de resgate no aplicativo. Extensão de benefício para voos da United. Diferenciais de congelamento de tarifa, preço exclusivo, e o dobro de reservas congeladas simultaneamente. Pontos qualificáveis na transferência da Azul e Itaú. Pontos qualificáveis na transferência de parceiros. Pontos qualificáveis ao comprar, renovar e transferir pontos. Pontos qualificáveis na assinatura do clube. Descontos exclusivos no Tudo Azul. Desconto de 40% em estacionamento em Confins. Corrida gratuita com o Safer, nos aeroportos Florianópolis, Brasília, Recife, Curitiba, Vitória. Antecipação de voo nacional grátis. Marcação de assento antecipada grátis em qualquer voo. Teto no resgate de todos os voos domésticos. Até 18% de desconto no resgate aéreo. Segunda bagagem despachada até 23kg grátis em voos da América do Sul e Cayena na tarifa mais azul. Três bagagens despachadas até 23kg em voos nacionais. Cortesias ilimitadas no espaço azul doméstico. Prioridade na entrega de bagagem. Franquia de bagagem internacional, voos para os Estados Unidos e Europa. Olha tudo que você tem direito sendo um cliente diamante. Então observem esse cartão. O tanto de benefício que você enxerga palpável para a sua vida. É um cartão fantástico. E a isenção também pode se dar ligando na azul e negociando anuidade. Tá aí para vocês um belíssimo cartão que vocês têm que ter com vocês. Vocês precisam ter esse cartão porque realmente vale muito a pena. Tudo azul e infinte aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O link está aqui para vocês caso queira. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para a Fabiola, minha querida. Fabiola e seu esposo Monte. Um grande abraço para todos vocês de Pacaembu, viu? O Danilo Barbosa de Criciúma, Santa Catarina. Imaginar ele aqui, ó. Vocês que têm vontade de conhecer ele daqui, ó. Esse é o Danilo, né? Para vocês que não conhecem ele aqui, ó. Danilão, né? E também o nosso parceiro aí, colega, amigo do canal Dalton Luiz. Um grande abraço para todos vocês, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.